Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Então, dessa vez eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês sobre pronomes indefinidos, certo? Os pronomes indefinidos que nós vamos estudar neste primeiro momento são Some, Any, No, None, tá? E aí nós vamos ver como que eles são usados, o que são esses pronomes indefinidos Tá certo? E as regrinhas de uso dos mesmos, ok? Então vamos lá? O que são esses pronomes, gente? Os pronomes indefinidos eu utilizo quando eu estou falando de alguma coisa dentro do contexto Eu estou falando de algo que eu não sei a quantidade exata Ou eu não quero expressar a quantidade exata, ok? Então, por exemplo, ó Bia has some coins in her pocket Bia has some coins in her pockets Quantas coins? Não se sabe, não está definido Quantas moedas tem no bolso da Bia? Não se sabe Então por isso que foi utilizado ali o pronome indefinido Some Certo? Bia tem algumas moedas no bolso dela Quantas? Não sabemos E dentro do contexto, não importa a quantidade Não nesse momento, ok? Vamos lá então a esses pronomes indefinidos Primeiro, são Significa alguns, algumas, tá? E este pronome, ele é utilizado em frases afirmativas Ok? Em frases afirmativas Vamos aos exemplos Mary needs some papers to write Mary needs some papers to write A Mary precisa de alguns papéis para escrever I have some pets at home I have some pets at home Tenho alguns animais em casa Aqui pets, animais de estimação, ok? My classmates know some foreign people My classmates know some foreign people Os meus colegas de classe conhecem algumas pessoas estrangeiras Então notem que nos três exemplos Todos os três são frases afirmativas E foram usados Some como pronomes indefinidos Por que? Porque aqui nós não estamos falando da quantidade de papéis No primeiro exemplo Não estamos falando da quantidade exata de animais E a quantidade de pessoas estrangeiras Que os classmates, que os colegas de classe conhecem Então por isso foi usado pronome indefinido Some Bom gente, eu falei anteriormente que Some pode ser utilizado Ou melhor dizendo, que Some é utilizado em frases afirmativas Beleza? Tudo bem, isso é uma regra Mas ele pode aparecer em uma pergunta Em uma frase interrogativa Desde que dentro do contexto Que eu quero falar O significado seja Um pouco de Então ele só vai aparecer em uma pergunta Se no contexto For um pouco de Certo? Luiz Would you like some coffee? Luiz Would you like some coffee? Luiz, você gostaria de um pouco de café? Então aqui O Some Ele está aparecendo nessa pergunta Porque o contexto da pergunta é Um pouco de Está se oferecendo algo Ok? Do you need some water? Do you need some water? Você precisa de um pouco de água? Você precisa de um pouco de água? Então Aqui também está se oferecendo Então Por isso foi colocado o Some Porque nos dois casos Significa dentro do contexto falado Um pouco de Ok? Vamos seguir Dois N N pode ter Ou pode não N vai ter dois significados Como pronome indefinido Tá? Nenhum Nenhuma Em frases Negativas Ou Algum Alguma Em frases Interrogativas Notem que é sempre no singular Nenhum Nenhuma Algum Alguma Ok? Do you have any coin in your pocket? Do you have any coin in your pocket? Você tem alguma moeda no seu bolso? Tá? Então notem que eu fiz a pergunta Eu coloquei N Pra saber se a pessoa tinha alguma moeda no bolso dela No I don't have any coin here No I don't have any coin here Não Não tenho nenhuma moeda aqui Então no segundo modelo Foi a resposta pra pergunta E foi uma resposta negativa Por isso o N Ok? Aí como o Sam Tem essa exceção pro N também Lá a gente falou que o Sam Aparece numa pergunta Se o contexto for um pouco D Aqui o N pode aparecer numa frase afirmativa Desde que esse contexto que eu esteja usando Seja qualquer Ok? Somente nesse caso Então vamos aos exemplos Ó Which book do you want to take? Which book do you want to take? Qual livro você quer levar? Qual livro você quer levar? Dentro desse contexto Imagine que a pessoa que está me perguntando Está me mostrando vários livros Ok? Aí eu respondo pra pessoa I can take any book from here I can take any book from here Eu posso levar qualquer livro daqui Qualquer livro daqui Então o N neste contexto Ele está numa frase afirmativa? Sim, está Porém ele está sendo usado como qualquer Então ele só vai aparecer Numa frase afirmativa Dentro desse contexto Tudo bem pessoal? Seguindo? No Nenhum Nenhuma Antecede um substantivo E ele vai estar sendo usado numa frase afirmativa Porém dá um sentido negativo Para esse contexto Ok? Lógico Ali o significado Nenhuma Já nos diz que é negativo I have no time to play cards I have no time to play cards Não tem tempo para jogar cartas Então observem que ele está antecedendo o substantivo Time Tempo Certo? Está numa frase afirmativa Porém ele dá sentido negativo a essa frase Anna read no books last vacation Anna read no books last vacation A Anna não leu nenhum livro na últimas férias Então também aqui a frase é afirmativa Dando um sentido negativo para ela Ok? E antecede um substantivo Né? No caso aqui books Ok? Aí tem observação Use apenas em contextos afirmativos Ou seja, em frases afirmativas E aí ele vai dar sentido negativo a essa frase E por último None Equivale a nada Ou a nenhum Nenhuma Certo? Ele O que ele faz aqui, gente? Ele vai dar sentido negativo ao contexto Certo? E é usado em início de frases Sozinhos Numa resposta Ok? Então por exemplo Which book do you prefer? Which book do you prefer? None of them None of them Nenhum deles Né? Ou seja Eu não quero nenhum desses livros Eu não desejo Não gosto De nenhum desses livros Que estão me sendo me oferecidos Anna has four children But none of them help her Anna has four children But none of them help her A Anna tem quatro filhos Mas nenhum deles Ajuda Nenhum deles A ajuda Tá? Então o none O none Ele é usado Ele significa nenhum Nenhuma, né? E é usado em respostas Digamos assim Mais diretas Por exemplo Por exemplo Alguém pode perguntar pra mim Which car from here do you like? Which car from here do you like? Qual carro daqui você gosta? Eu simplesmente poderia dizer None None of them Nenhum Nenhum Ou seja Nenhum deles Ok? Então Esses foram os pronomes Indefinidos Some Any No Nenhum Ok? Essa é a videoaula Que você acabou de assistir Espero que você tenha Entendido todo esse contexto Desses pronomes Indefinidos Leia o material Que está disponível Lá no blog do professor Eu vou deixar o link No vídeo E também Façam as atividades Sugeridas por vocês Lá Nas Aulas No Google Class Ou em sala de aula Ok, gente? Um grande abraço Valeu E qualquer dúvida Eu estou por aqui Tchau, tchau